Olha aí como ficam as pedras depois de lapidadas, esse é o quartzo lítio. Se vocês querem acompanhar o processo de lapidação completo aí dessas pedras aí e de outras várias que eu estarei trazendo aqui no canal, inscreva-se e deixe seu like aí, seu comentário, vamos dar uma força para o canal crescer, tá bom? Olha só que coisa mais linda, essa é a pedra do momento, quartzo lítio. Tchau.